É engraçado porque o Cano, o próprio Diniz fala na entrevista coletiva que ele treina isso o tempo inteiro. No treino ele faz isso, nos jogos ele faz isso. Ele fez, foram seis tentativas de chutes do meio campo pra encobrir o goleiro. Aí na sétima ele consegue acertar. Foi num clássico. Aliás, as torcidas deram um show. Show de bola. O Vasco, o Didão, rebentou. Show. E essa torcida do Flusão aí? Tu conhece bem, né? Sim, sim. Acho que as duas torcidas, né? Lotaram, lotou, lotou firme o Maraca. O Maraca bonito é assim, né? Lotado. As duas torcidas cantando. Pô, show, foi show. Foi um jogão, um jogão, um jogão. Foi um verdadeiro clássico. Um verdadeiro clássico. Fazia tempo que eles não tinham Fluminense e Vasco, assim, acho que pegado dentro do campo. Um jogo até tenso no primeiro tempo, principalmente. Mas você vê, um jogo jogado também. Um jogo jogado, com finalizações. O Fábio, incrível o Fábio. O Fábio é sensacional. Pra mim ele continua sendo já há muitos anos um dos melhores goleiros do Brasil. Como é que vocês conseguem? Porque você tá com 35, 36. Já era pra tacar uma barriguinha, tá fininho, sequinho. Fábio, parece que eu que tenho 42 e o Fábio 39, 40. Como é que é, Gidão? Pra manter a forma, assim, já com a idade avançada, o metabolismo desacelera. É, mas é alimentação, né, hidratação, noite de sono. É o se cuidar, né, o extra campo, né. Que isso, moleque, branco, varela aí. Apesar de que rola um estiguero também, né. Como é que não, pô? Como é que não vai rolar? Tem que rolar, né, Mel? Tem que rolar, tem que rolar. Depois de uma vitória dessa, agora o Fluminense só joga daqui a 15 dias. Cara, olha quanta gente na frente. Pelo menos 14 na final do Ilegítimo. Pelo menos 14. O David Brás comemorou igual a gol. De mão trocada, né. De mão trocada, cara. Essa aí eu nunca fiz, 20 anos em carreira, nunca peguei uma dessa no jogo. Sempre tentou fazer essa, né, GV? Eu chegava atrasado, ela já tava na rede. Eu fazia o movimento, saia na foto. Sim. E tirava a bola de dentro do Photoshop. Essa aí também, jogada no pé, que incrível. Eu tô aqui, ó, a Glenda aqui embaixo comigo. É a perna ruim, né. É a perna ruim, é a direita. Mas, Gidão, normalmente, eu sei que é a perna ruim dele. Essa bola de linha de fundo assim, não é melhor dar uma cavada ou rolar pra trás? Isso, é. Dar uma cavada. Ele dá uma cavada, mas sendo que tu vê que ele deu um passe que se o Fábio não coloca o pé ali, tirando ali, pegava o atacante sozinho. Pegava o Pedro Aô atrás, é. Isso mesmo. Mas foi um passe consciente que ele deu de direita. Ô, GV, eu queria fazer até aproveitar o que a gente tá aqui, porque no Fluminense ontem, o Diniz até fala que o Jorge ainda não tá 100% fisicamente, por isso que ele não começa. E aí ele começou com o Guga, né. O Guga jogando improvisado pelo outro lado. Você que é lateral, é uma dificuldade maior você jogar improvisado? Você canhoto jogando pela direita? Não sei se você já jogou na sua carreira improvisado pelo lado direito. Não, eu não. Normalmente, quem mais faz essa troca são os laterais direitos indo pra esquerda, né. O esquerdo dificilmente vai pra direita. Se tu pegar aí o histórico aí, se tu viu, viu muito poucos. Mais direitos na esquerda. Só numa situação mais emergencial mesmo. E o Guga foi bem. Eu acho que os quatro laterais, né, ontem do Clássico foram bens, né. Então, foram bem. Então, acho que o Guga fez bem o seu papel, mas o Jorge também é um grande jogador, né. Na hora que estiver na sua melhor forma física. O Guga de Mata, toda escola lá, né. Você é um pouquinho mais velho que ele, né. Um pouco, né. Isso, um pouco, né. Sou o 86. O 86 e o Jorge, acho que é novinho, né. É, novinho, novinho. Mas é a escola de lateral esquerda lá do Flamengo. É isso aí. É, não tô com calor não, tá, gente. Isso aqui é porque eu ganhei aqui da Gardena Cavalcante, que é a musa da Grande Rio esse ano. Dá gagado, vem com a gente que começa daqui a pouco. Olha lá, a Grande Rio. Eu achei muito lindo. E eu gostei da Grande Rio ano passado, apesar de ser vereador que homenageou o Zechu tudo lá. Eu gosto da Curima, você sabe. Aí eu falei, vou guardar pra mim. Nem tô com calor não, porque hoje o ar tá bombando mesmo. Graças a Deus. Ah, vocês estão falando de jogador canhoto. Teve um momento do jogo ontem e o Fluminense não tinha nenhum canhoto em campo. Só jogador destro. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada. Já diria Tadeu Schmidt. Nada. Ah, quando a gente for falar de Flamengo, eu tenho uma pergunta pro Egito sobre o jogador canhoto. Ah, boa, bem lembrado. Viu? Porque agora o senhor, aqui a gente tem a parte da bola, da resenha e do jornalismo da resenha. O senhor trouxe um dado importante. Você gosta de dado, né? Uma informação importante, né? Você gosta de dado, né? Não. Tá cheio. Não tenho jogado tabuleiro, não. Banco imobiliário não tem. Não, não tenho jogado. Tem dado pra jogar o Banco imobiliário. É, por isso que eu não tô jogando, entendeu? Tá em falta. Não, é assim mesmo. É carnaval. Cuidado. É. Você gosta, né, Jadão, da resenha, né? Coé, Joshi. O que você trouxe aqui sobre o Diniz, ou sobre o Diniz falar do Cano, o Cano falou também na coletiva. Vamos ver. Coletiva não. Estava procurando este gol. Estava procurando este gol. Na hora passada, a gente faz a transmissão, né? A gente abre meia hora antes ali, tem jeito band de fazer futebol, bandeirantes, o canal do esporte. A gente brincou, falei, ó, eu tava vendo a finalização dele antes do jogo, que agora tem finalização antes do jogo, meu tempo não tinha. Eu falei, ó, o homem afiou o facão, hein? O Flávio até brincou com isso. Ele deu-lhe uma pancada de direita, fez um na gaveta, depois fez mais dois. Agora, o de direita, é um gol extremamente difícil, e agora você é de esquerda. Passa, já tinha passado o Washington, passou o Romário, e tá a caça do Magno Alves, que tem 60 e... 69, assim. E o Cano tem quanto agora? 49. 49. 67 ou 63. É, se ele fizer a metade dos gols do ano passado, ele passa. Será que o Cano passa o Magno Alves e vai em busca do Fredão, Dom Fredão? É, ele quer, todo jogo, todo jogo, ele não faz um, né? Ele faz um, dois, três, então... Ele precisa de 20 e pouquinhos gols, ano passado ele fez 46. 40 e tanto, né? Tem cinco só esse ano, início de temporada? Você acha que... Eu acredito que ele chega, eu acredito que ele chega, se ele... Mesmo feito ou então parecido do ano passado, eu acredito que ele chega. Ainda mais que os jogadores que tem o Fluminense também ali, sempre tá servindo. Olá, jovens, olha só, assistiram? Se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!